Música Só faz uma lapinha, né? Não sei Aqui já tem um adócton Eu vou de... Vou de recol Olha, macumbeira E o... Como é o nome dele? O prospecto Duas coisas que não servem pra ele Eu vou de... De recolho Com o mapa Vilagem Codineta Quando a codineta tem um tiro só É, um ruim dela é só um tiro, velho Espero que tenham acertado o tiro dela, né? Porque o tiro dela tava todo, todo Tem a lapinha ainda? Hum? Tem ela que faz a lapinha Que lapinha? De proteção Não é a codineta que fica aquela bolha de proteção? Não, ali é a gardener É Ah, então vai ser perco de tempo Fica a codineta, né? Quer covar de gardener? Fica a codineta, né? Porque só um tiro só Depois não serve mais pra nada Eita Não deu, já era Agora pega a caixa pelo menos? Pega Tu não gosta de sopa? Sopa com pimenta Uma delícia Ai, que susto Vai dar uma carreira Tô com a doctor Quem é o hunter? Maribonda Virgem, tá aqui Tá aqui Mande, mande, mande Mande Eu vou fazer a caixa do doctor Ela já ficou ótima Eu vou terminar essa daqui Tá em 86 Tá, tá aqui A dos marimbondos Passou agora por ele E eu terminei essa daqui agora Então aonde, hein? Passe Ele vai me bater Eu passei primeiro Eu disse Não, não, não Acho que ele Vá, vá Eu disse Vá Thank you Thank you Adopto Porque eu puxei pra mim Deu tempo dela se curar Não foi? Aí ele de novo Eu vou passar de novo Na verdade Isso é uma estratégia dele Aí, aí Fica, vai fazer máquina Não, não Porque ele dá DP aqui Ele quebrou o portal lá Tá vendo que isso é a estratégia dele? A outra ficou lá na máquina Você tem que ficar aí atrás de mim Eu vou pular aqui Eu vou entrar Sempre eu caio nisso, né? Isso daí é... Já veio direto Velho, tinha três Você na frente Adopto atrás E o negócio pegou em mim Só Caraca É foda, viu? É muita mentira isso, velho É sério Tinha duas Pegou em mim Eu tenho uma pistola Me tire daqui Eu vou dar uma pistola na cara dele Só de raiva Eu posso morrer Mas uma pistola você vai levar Meio longe, viu? Mas Mas a intenção é eu pegar E apontar lá com você, né? Vamos ver Cuidado com o fogo Eu tenho hoje Isso tá vindo também Dá pra me tirar, viu? Vai, vai, vai Agora fica atrás de mim Alguém Vem aqui, vem aqui, vem aqui Aqui, aqui Bora, então Tá, você foi lá Que vem e faz, né? Claro Que eu vou abrir essa caixa ali Aí, só falta uma máquina aí, viu? Se eu for de novo, eu morro Então Esqueçam de mim Do ponto dois, viu? Deu DP Olha aí, deu DP a onda, hein? Que negócio chato Ele desistiu Acho que a internet dele caiu É, pode ser também, né? Mas aí deu bom Saímos vivos ainda Aí o time você ajudou essa? Foi Tchau